Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga, apresentação José Carlos de Lutra. Olá meus queridos amigos, amigas, estamos aqui com a graça de Deus, com mais uma reflexão para a nossa caminhada. Hoje trazendo um pensamento de Chico Xavier, que inserimos em nosso livro Minutos com Chico. E esse querido amigo disse assim, agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. A gente pode aprender bastante coisa com esse pensamento de Chico, né? Nos chama a atenção, logo de início, ele falando que agradece todas as dificuldades que enfrentou. Muitas vezes agimos diante delas com revolta, com desânimo, com desespero, com apatia. E isso, é claro que não nos ajuda a enfrentar as dificuldades. Eu diria até que piora. Porque o enfrentamento dos obstáculos demanda de nossa parte energia redobrada. Esforço, perseverança, ação contínua, ânimo redobrado, coragem, paciência, determinação. E a gente não obtém essas coisas quando entra nas faixas da queixa, da revolta, da apatia, do desânimo. Não é, gente? E o Chico aqui diz que agradece, agradeceu as dificuldades. E ele tem um motivo para agradecer. Ele afirma que, não fosse pelas dificuldades, ele não teria saído do lugar. Aqui, Chico Xavier traz um grande ensinamento espiritual para nós. O ensinamento de que as dificuldades, as dores, não são castigos, punições. Não são reprimendas. Não foram colocadas na nossa vida para nos contrariar, para nos prejudicar. Mas foram colocadas para nos tirar do mesmo lugar. Nos tirar da mesmice. Nos tirar do comodismo em que muitas vezes nos encontramos. Nós temos uma tendência a permanecer como estamos. Mudança é algo que nós temos alguma dificuldade de lidar. Nós queremos manter o status quo. Queremos manter como estamos hoje. Ainda que muitas vezes tendo alguma contrariedade. Mas nós todos, e aprendemos isso com o Espiritismo, estamos submetidos a uma lei chamada Lei de Progresso, Lei de Evolução. Porque há dentro de nós um programa divino estabelecido de que nós precisamos nos aperfeiçoarmos. Nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, mas que estamos fadados à perfeição. Perfeição, não apenas intelectual, mas perfeição moral, ética. E muitas vezes nós estagnamos no caminho. Queremos permanecer como estamos. Ficar como somos. E aí entramos em choque com esta Lei de Evolução que quer nos conduzir a estágios sempre maiores e melhores, porque quanto mais o Espírito evolui, mais feliz ele é. O próprio Chico Xavier chegou a dizer em outro momento que evolução espiritual nada mais é do que felicidade. Quanto mais o Espírito evolui, mais feliz ele é. Porque ele tem uma percepção melhor das coisas, ele tem sabedoria, ele sabe fazer escolhas, ele sabe agir como convém, ele escolhe aquilo que leva ele para frente e evita aquilo que o faz sofrer. Por isso que a lei sempre está nos impulsionando a avançar, a progredir. E no mais das vezes, a gente só está fazendo isso quando surge um problema, uma dificuldade. E aí a gente tem que se mexer. Para tentar escapar daquela dor, daquele problema, a gente vai em busca de soluções, de aprimoramento. Portanto, queixa, reclamação, comodismo, não nos levam a nada. Só agravam os nossos obstáculos. O ideal é que a gente chegue um dia a esse sentimento que o Chico chegou de agradecer as dores. Nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que a dor é uma bênção. Uma bênção por quê? Porque ela nos faz sofrer? Não, porque ela nos tira do lugar comum, nos tira da rotina, da mesmice, de ser sempre a mesma pessoa, de não avançar, de não olhar para as coisas com um olhar diferente, de não adquirir hábitos novos, virtudes novas, de não aperfeiçoar a nossa alma no sentido de lidar melhor com a gente, de lidar melhor com o próximo, de descobrir em nós o que está desfuncional e aperfeiçoar isto. É para isso que os problemas estão. São mecanismos pedagógicos da vida. E quanto mais a gente entender isto, quanto mais a gente, ao se deparar com o problema, se perguntar o que é que esse problema veio me ensinar? O que é que eu estou precisando modificar na minha vida? Quanto mais a gente tiver e desenvolver essa capacidade, mais facilmente a gente vai resolver as nossas dificuldades e mais a gente vai se aperfeiçoar. E quanto mais se aperfeiçoar, mais feliz e mais fácil a vida ficará para nós. Então, diante dessas reflexões de Chico Xavier, que a gente possa começar pensando a nossa vida de uma maneira mais positiva, olhando os desafios como convites à superação. Não superação dos outros, mas superação de nós mesmos. Superação daquilo que em nós ainda já está caduco, né? Hábitos, pensamentos, comportamentos, visões, crenças, coisas. Que já não nos fazem bem. Será que a gente tem coragem de olhar para isto? Parar de reclamar e olhar para dentro de nós e ver o que é que a gente precisa aprender? Se a gente fizer isto, grandes conquistas, um grande bem, nós estaremos fazendo a nós mesmos. Bom trabalho a todos nós. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Línea Apresentação José Carlos de Luca Música 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 Música